Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou vlogar um pouquinho da nossa tarde para vocês. Espero muito que vocês gostem. Eu nem ia gravar, mas como eu tenho que fazer algumas coisas aqui em casa, eu decidi gravar até mesmo para inspirar vocês, porque eu não sei vocês, mas às vezes quando eu estou para arrumar a casa, estou com aquela leve preguicinha, eu coloco o vídeo no YouTube, fico assistindo e isso acaba me dando um ânimo. Então, por isso que eu decidi gravar para vocês, tá? Confesso que eu estou com dor de cabeça, mas o serviço de casa não para, o serviço de casa não me abandona, né? Quem é dona de casa aí sabe. E é isso, então não posso ficar enrolando, tem que fazer. Então, já vou fazer. Já lavei muita roupa hoje, já almocei e agora eu vou lavar os tapetinhos da Julinha e passar pano na casa. Pano não, né? Aquele sequito. E vocês vão acompanhando aí tudinho, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de já deixar o like logo no comecinho, que isso me ajuda bastante. Para quem for novo, se inscrevam nesse canal e contribuam com o crescimento desse canal, tá bom? Eu vou ver também, gente, eu não sei. Vamos ver se eu me animo em ir lá buscar um pãozinho para a gente gravar a receita do pão liça, que é uma receita bem rápida e bem gostosa na airfryer de pão com linguiça e fica delicioso. Vamos ver se eu gravo para vocês também, tá bom? Então é isso, vamos lá que agora eu vou lavar o tapetinho da Julinha, que eu quero aproveitar que está um sol maravilhoso. Coloquei vocês em cima da máquina de lavar no tripé, estou torcendo para que esse sol não caia, porque ele é a minha ferramenta de trabalho. Deu-me da Federae. Então é isso, agora eu vou lavar aqui o tapetinho da Julinha de EVA, ó, está bem sujo, está bem sujinho mesmo, eu não sei se vai dar para ver, mas como vocês já viram, eu deixo ela comendo bem à vontade nesse tapetinho e eu deixo uma buchinha exclusiva só para lavar as coisas dela, a banheira, o tapetinho, aí eu vou lavar com detergente mesmo, tá? Então para quem tiver essa dúvida de como eu faço a higienização das coisinhas da Julinha, ó, pode ser com detergente neutro. Neutro não, acho que aquele detergente é clean, né? Já lavei os tapetes da Julinha, agora eu vou dar uma limpadinha nessa mesa, não parece estar tão suja, mas ela está com algumas sujeirinhas, algumas marquinhas e vou mostrar aqui, gente, o chão também, ó, como está bem sujo, igual já disse em algum outro vídeo, né? Agora eu tenho que limpar o chão todos os dias, porque a Dona Júlia quer lamber o chão e aqui também é porque ela almoçou, ó, ela almoçou e derrubou brócolis no chão, tá? Então faz parte do processo, mas é isso, ela vai sujando e eu vou limpando. Ela está aqui na piscina de bolinhas. Ai, meu amor! Ó, coloquei ali um desenho para ela assistir, gosto de colocar as três palavrinhas, não gosto de deixar ela muito na tela, mas eu geralmente deixo em média de 15 a 20 minutinhos, que é só o tempo para mim dar uma limpadinha rapidinha aqui na sala. Ó, tem roupas aqui, gente, olha esse sol maravilhoso, olha esse tempo belíssimo, aquele tempo que as donas de casas piram, donas e donos, né? Então vale ressaltar aqui também que tem muitos homens que fazem serviço doméstico, então, quando eu falo donas, eu tenho que também falar que tem muitos donos de casa também, ó, os tapetinhos dela já estão ali secando, então, deixa eu logo limpar esse chão. E aí E aí Gente, eu dei um amparo. Já limpei lá a sala, mas agora já é a tarde, se eu não me engano, já é quase 4 horas da tarde, vou dar o lanchinho para a Julinha, vou fazer um danoninho saudável, que ela pode comer, né? Ó, vou utilizar inhame e banana para saborizar esse danoninho, tá? Mas a base dele geralmente é inhame, vocês podem colocar qualquer fruta que vocês tiverem em casa, tá? Se tiver morango, pode colocar que fica uma delícia, gente. Esse danoninho, inclusive, eu já comi dele também e adorei, muito gostoso. Como ela é bebezinha, eu ainda não quero oferecer aquele industrializado, né? Deixa quando ela estiver mais velha, quem sabe eu ofereço para ela futuramente, Mas agora, ela não come industrializados ainda. Então, vou fazer aqui, eu já fiz uma vez. Igual eu falei, pode ser com outras frutas, com manga palmer, fica uma delícia também, fica muito bom. Manga, morango, banana, acho que são os que mais combinam com o danoninho. Aqui eu não vou utilizar o inhame todo, inclusive, eu já cozinhei três, Porque você já pode fazer dessa forma e deixar cozido na geladeira, Porque dessa forma eles duram mais tempo e não estragam, tá? O danoninho de outras frutas, vocês já podem deixar batido, Acredito que deve durar em torno de três dias. Mas a banana, eu gosto de fazer e servir na hora, porque ela oxida, né? A banana, ela fica preta, então... Então, eu só faço a quantidade que ela vai comer na hora mesmo, né? Só deixar o inhame já batidinho. Aqui eu vou utilizar só meio inhame, meio inhame e uma banana prata. Ó, aqui não tem erro, eu só coloquei o inhame e a banana. Eu vou bater com o mixer, mas se vocês não tiverem, pode bater com o liquidificador também. Eu vou ver se tiver necessidade de colocar água, eu coloco mais bem pouquinho, Eu vou medindo para que ele não fique tão líquido, tá? Ó, gente, então aqui... Não tem erro. Ó, tá aqui, eu só vou ir batendo. Gente, ó, o danoninho dela já está prontinho. Ó. Igual eu falei, eu não utilizei água, tá? Então, só bati o inhame e a banana mesmo e está uma delícia que eu já provei. E agora eu vou dar para ela o lanchinho da tarde e depois continuar com a limpeza aqui da casa, tá bom? Vamos comer o danoninho, gata? Vamos comer o danoninho? Cadê o bocão da Julinha? Hum? Cadê o bocão? Bocão? Isso, gata. Bocão? Isso, gata. Já terminei de limpar a casa. Ó, o chão está bem limpinho. Vou mostrar aqui, ó, as roupas. Acredito que já estão até... A Julinha chorando. As roupas já estão até secas, gente. Aquele sol maravilhoso. Já secou tudinho. Olha o sol se pondo. Agora já vai dar seis horas da tarde. Olha que lindo. Hoje está um tempo bem gostoso, não está frio. E agora esperar o Douglas chegar mais tarde com os pãezinhos, que eu fiquei com preguiça de buscar, porque eu coloquei a Julinha para dormir também agora à tarde. E quando ele voltar do trabalho, ele já vai passar e trazer os pãezinhos para eu me fazer a receita para vocês verem. Gente, estou chocada. Olhem isso. O chão que eu tinha limpado, olha. Vai chegando a época de calor. Que hoje aqui fez bastante calor, sabe? E olha a quantidade desses mosquitinhos que entraram na casa. Por onde que entrou, eu não sei. Porque as janelas estavam todas fechadas. Olha. Olha a quantidade de asinhas. Vou passar um aspirador de pó para tirar tudo. Tem alguns aqui que estão... Tem alguns aqui que estão mortos que eu matei. Fizei mesmo. Olha aqui na lâmpada. Não sei se vai dar para ver. Acho que deu. Olhem só isso. Chocada. Meu Deus do céu. De onde vem esses mosquitinhos? Dona Julinha estava dormindo. Está até com a remela no olho. Agora estou esperando o pai dela chegar para me fazer a receita do pão liça. Gente, deixa eu já pegar o aspirador lá e limpar isso daqui. Para a receita do pão liça, gente, aqui tem um pedaço de linguiça fresca. No caso, só tiramos aquela pelezinha, que é a tripa, né? Para fazer como se fosse uma carne moída dessa linguiça. Ó, o Douglas acrescentou aqui salsinha, mas esse aqui fica a gosto, tá, gente? Quem não gostar, não precisa colocar. A gente coloca que é para dar um temperinho a mais. Mas, por enquanto, os ingredientes são esses. A linguiça, a salsinha. Ó, agora o Douglas está aqui ralando queijo mussarela para colocar junto com aqueles ingredientes, tá? Porque a receita desse pão liça é basicamente isso, tá? A linguiça, a salsinha e queijo ralado. Lembrando que a quantidade aqui é a gosto. E vocês vão colocando a quantidade que vocês acharem necessário, tá? Para fazer o lanche de vocês. Aqui acredito que está indo mais ou menos o quê? Uns três gomos de linguiça, né? Porque como a nossa linguiça é aquela enroladinha. Mas acho que tem mais ou menos uns três gomos de linguiça. Acredito que vai mais ou menos umas 200 gramas, né? De queijo, pelo que eu estou vendo. É. Acho que vai meio quilo de queijo. Meio quilo de queijo. Porque o Douglas, ele é apaixonado por queijo. Então, fica a gosto mesmo, gente. Não, acho que aí tem 200 gramas. Aí é só acrescentar e ir misturando. Para virar um... Para virar como se fosse uma mistura. Porque aí é essa mistura que a gente vai colocar no pão. E depois levar na airfryer, tá? Para quem não tem airfryer, gente. Acredito que dá para fazer no forno. Mas deve demorar um pouquinho mais, né? E a airfryer fica pronto rapidinho. Ou também pode ser feito na churrasqueira. Na churrasqueira eu já vi fazerem no YouTube. E é bem rapidinho. Quando a gente tem requeijão, a gente coloca um pouquinho de requeijão também. Para ficar mais cremosinho. Mas como a gente não tem, não colocamos. Mas se tiverem aí em casa, também pode colocar. Usem aí a criatividade de vocês. Então a receita é basicamente essa, gente. Super fácil. E esse lanche fica delicioso. Agora ele vai acrescentar um pouquinho de azeite. Só para dar uma molhadinha nessa mistura. A quantidade também é a gosto, tá? Lembrando, gente. Eu só estou aqui narrando a receita. Porque ele não quer falar, tá bom? Então, ele... Sou o mionzinho do canal da gente. Ele não está querendo falar. Então ele pediu para que eu fosse narrando aí a receita para vocês. Mas é basicamente isso. Não tem muito segredo. Agora essa misturinha é só passar no pão e pôr na e-fryer. Então, para a montagem desse lanche, ali tem pão francês. Mas se vocês não tiverem também, pode ser qualquer pão. Pode ser o pão de forma, que fica maravilhoso também. Só colocar a quantidade que vocês desejarem no pão. Uma colher de sopa é o suficiente. É, uma colher de sopa é o suficiente. E colocar na air fryer. Está a quantos graus aqui? Deixa eu ver. 200. Ó, por 200 graus até ficar douradinho o pão, tá? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar como que vai ficar. Mostrar aqui o resultado, gente. Ó, ficou mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Mas aí é esse ponto, ó. Que aí a linguiça já fica bem assadinha. Aqui no meio tem queijo derretido, esse branquinho. E é isso. Se vocês fizerem, gente, essa receita, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, tá? Para me ver e repostar, tá bom? O Douglas está lá terminando de fazer os lanches. E vou contar aqui para vocês o que aconteceu, gente. Tudo bom, hein, querido? Gente, eu fui aspirar aqueles mosquitinhos que eu mostrei para vocês com o aspirador. Vocês viram que tinha bastante no chão, né? Daqui a pouco eu senti um cheirinho de queimado. E quando eu fui ver, meu aspirador queimou. Não acredito. Mais um gasto que está por vir. A Janinha falando profundo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, que isso me ajuda bastante. Para quem for novo, se inscrevam nesse canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!